Paz, 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 Amadeu, Amadeu 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 Fui fudir de teta é o cara Sem limite, sem limite, sem limite É o J.A.S. Mico, porra Pende 4, bota a mão no Bacu Bacu Pende 4, pende 4, pende 4 Bota a mão no Bacu Bacu Pende 4, pende, 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 pende Pende, 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 pende Pende, 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 pende Canal Funk Sou eu porra, é o trem Bimbica